Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não fui, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu virias numa manhã de domínio Eu já anuncii o nome da capital A voz do anjo sussurrou no meu ouvido